Pessoal, o Eito da Coma Mafalda, Arroio de Sal, Rio Grande do Sul. Aqui estamos em Sombrio, Santa Catarina. Viemos aqui na Movite para fazer uma revisão na Mafalda. Ali está o pessoal fazendo a revisão. Movite Auto Center, Sombrio, Santa Catarina. Olha aí galera, show de bola. Uma C10, muito linda a caminete. Estou aqui em Sombrio, Santa Catarina, fazendo a revisão na Coma Mafalda. Coma Mafalda, Arroio de Sal, Rio Grande do Sul. Vale muito a pena vir aqui na Movite Auto Center. O pessoal aqui é muito caprichoso e atencioso com o pessoal aí. Beleza? É só chegar aqui na Movite Auto Center, falar com o Paulo. E vocês vão ser bem recebidos. Valeu galera. Um bom dia a todos aí. Um grande abraço. Fique todos com Deus. Coma Mafalda, Arroio de Sal, Rio Grande do Sul. Um grande abraço. E aí. E aí. Fique todos com Deus. Obrigado.